Se eu pudesse te amar Quanto amor te daria Mas se eu posso sonhar Eu me deito a teu lado E me deixo ficar sem dormir Porque sonho, mas sonho acordado Eu que sei que essa angústia no peito Só me deixaria Se eu pudesse te amar Dia e noite, noite e dia Nas noites dos bares Em tantos lugares A se repetir Miragem constante Do meu peito amante Te vejo surgir Ai, como eu queria Ser teu noite e dia Escravo e Senhor E então nos teus braços Morrer de cansaços Brindando amor E me deixo ficar sem dormir Porque sonho, mas sonho acordado Eu que sei que essa angústia no peito Só me deixaria Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar Dia e noite, noite e dia Dia e dia Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar